Estou me filmando. Começou. Então, vamos apresentar agora o terceiro amigo. Bom, meu nome é Letícia, essa é a Erika, foi a Erika, deu uma boidinha pra tela. Me hi. Jhonny Mamonheiro, Bianca, Isamara, Letícia, Metis Lida, Karen, Marira, Jaqueline Sardinha, Jéssica Quintinho, agora mostra a cara, Quintinho. Jhonny, Sarah, Wayne Hallows, e Wayne, Simas Primeiro Vida Loja da Estrela, Rafael, Eitel, Oi, Rafa, Oi, é eu, gente, Oi, é eu, gente, Daniela, E o Guilherme da Roça, o Pessoa. O Johnny O comentário que está na bola E Guilherme Coisa do meu cineasta Para agora mostrar Aqui é eu A Bruxa A Lelê A Tardesca A Elisa A Elisa A Elisa A Elisa Eu posso conhecer Essa daqui Grava aquilo na cada vez Vai Elika Vai Elika Bom Essa daqui Que eu vou mostrar agora É a mais recebida de todas É a Lelê É a mais top É a minha Modelo exclusivo É modelo E também poeta E essa daqui É uma e-loca da Elika É bom É bom né